Tua indecência é tão moderna no país Que não é teu igual E o descaso é tão normal Nada mais faz diferença No desencanto de nossos dias São desleais a quem precisa de afeto e proteção Não sinto mais o coração Não precisa de motivos pra bater a sua porta Mesmo que você não venha atender E o acaso é tão normal Te encontrar que parece sorte O desencanto de nossos dias São desleais a quem precisa de afeto e proteção Não sinto mais o meu coração Eu aprendo o quanto vejo Que ainda temos tempo e de sonhar E deixo adagado que restou Hoje nossos dias mais perfeitos